Beleza, aqui é o Henrique traz um novo vídeo para vocês E hoje eu vou estar gravando Brawl Stars Eu vou estar gravando fazendo Essas partidas aqui Eu vou estar gravando e fazendo Missões Então eu vou estar fazendo as missões aqui Eita Ah não, não quero não Eu vou falar aqui Para ele colocar isso daqui Já está pique-gema Espera aí, não, não, não Por favor, por favor Tenho missão, tenho missão Tá, deixa eu pegar aqui essa Brawl Então antes de começar o vídeo Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal E eu te anunciei para não perder mais nenhum vídeo novo Então, bora ver Com quem eu jogo, com o Riffus O nome dele eu não sei, né Bora ver aqui, é Griffes, ou coisa Sei lá, sei lá, é Ah não Tem que eu estar fazendo missão Não, vou estar saindo então Se ela não está querendo Tá, bora lá Para onde ela está indo Ah, bora aqui Resolver algo com eles Não, não Bora sair Ele não quer Nem nada Aqui Toma, toma Toma Ah, vai morrer Vai morrer Vai levar lá na cara Vai levar lá na cara Ah Ah não, tinha secado Ih, perdemos É, o Gamal começou É, é muito pro play Muito pro play Essa menina é muito boa Não sei se é um homem ou se é uma menina É, mas Eu achei que a gente ia matar a gente Mas não, muito bom Muito bom Parabéns Hum, para lá Toma, toma Ah, não deu pra fugir Só corre, corre logo Corre, corre doido Morreu Ah Sou muito ruim Qual que tem que fazer? É, restaure O que ela falou aqui Por favor, bota isso daqui Eu já perdi no desafio de Halloween Ó Então, por favor Por favor Então, bora Eu já tô vendo aqui um vídeo Meu Deus Tá, então, bora lá Agora a gente não vai perder A gente não pode perder agora, não Você não pode perder agora, não Eu acho que tipo A velocidade de recarga é médio Não é tão demorado E nem é tão rápido Hum, tá Pode vir Toma Ah, não Esse carinha Ah, não Égua Isso é muito ruim Isso é que ele ainda vai querer jogar comigo Vou estar trocando aqui por Knockout Opa, opa Bora, vai, vai Os poderes dela é muito boa Os acessórios Muito legal os acessórios Oxe, como ela começou Como a brimoxa Porque sabe que tipo Quando a gente aperta ponto Não dá pra apertar em nada, né Toma Ah, não Tinha um bem aqui Eu nem vi O cara vindo Acho que ele veio pelo mato Não, o cara tem 10 mil troféus Dá pra saber Só pelo braço Que ele tá usando Tipo, se ele tem esse braço Ele não tem nem 3 mil troféus Será que usou ele? O squeak Ai Morreu Tá aí Vamos lá Olha, já morreu 2 Falta o squeak Toma Aham Vem sem Mas só a partida A primeira partida Vou vir por aqui Olha o squeak lá Não Não Morreu, cara Ah, morri Rego Acho que eu nem cheguei perto dele Ah, morreu Se eu tivesse chegado perto Rego Se eu tivesse chegado perto dele Eu ia morrer Que legal Ele botou pique de gema Deixa eu fazer Bora Olha, ele tem 10 mil troféus Olha Bora ver Cobrar A gente Fala pra ele usar Bora fazer lá Pra ele usar o spike Se ele colocar os coelhos Bora Rego A gente A gente tem que vir Eita Do nada Uma máscara Deve ter várias skins dele Oh, para Muito doce Vem Beixa não Sou Sou beixa não Rego É tão ruim jogar assim Nada Tipo Sem nenhum som Mas depois vocês vão estar Depois eu vou Mas só que no vídeo Não vai estar sem som não Vai estar com música É só por causa aqui Mata Mata Morri Ah não Não é de modo de matar não Aí eu viajando aqui Toma Toma Ai o cara O cara Carinha Tentei É Eu destruí até minha máquina Que ódio O cara Destruiu minha máquina Eu acho que tem 3 mil gemas nele Sai fora Pega essa menina aí Homem sei lá Pode ficar Mano é moitinha Opa Levei dano Olha aqui Mano é moitinha Vai morrer agora Morreu Morri Ai foge 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 Morri Ah não Não Se não ajuda Também Matou Mas não é Não é de matar Ajuda também Aqui ó Ele está com 2 gemas Mata 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 Não Perdemos Tá difícil Jogar contigo Como eu já completei a missão Então eu vou Tá peraí gente Já volto Tá bora aqui É piquezinha Mas não Não quero Daniel 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 Meu amigão Aqui ó Peraí E aí Dani Meu Amigão Já volto Bora lá galera Aqui Tá gravando Tá sim Eu só vou estar gravando Mais um pouquinho Bora Pique gema Eu vou estar com o Rufus Vai Não é pra escrever Não Eu vou falar aqui Com o cara Já volto Opa Eu acho que o cara Só tava lendo Meu negócio Galera O canal do Daniel vai estar Na descrição Por favor Passe lá no canal dele Você vai estar Me ajudando E ajudando ele também Então por favor Por favor mesmo Passe lá no canal dele Olha lá Mandou um like Foi ele né Foi Foi ele Tá certo O cara O cara chegou Morreu O cara chegou Na avuração Gente Meu Deus Ah caramba Tá difícil Vencer Olha esses caras Meu Deus Ah morreu Eita Meu Deus Essa morte Toma Acertei um monte de gente Toma Eita Não foi Eu acho Morreu É que ele morreu Toma Matei 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 não É o cara Que matou O Daniel É No próximo vídeo Galera Eu prometo Que eu vou estar trazendo Um vídeo Pro Daniel Ah Não Tá Bora lá Lembrando Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Novo Então Eu acho Já vou estar acabando A partida por aqui Então Tchau gente Deixa eu matar esse cara Matei ainda Então Fui Tchau 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 Tchau